Em 1909, aconteceram algumas coisas interessantes. Para começo de conversa, nós tivemos um presidente da República, mineiro, Afonso Pena, que tinha muito prestígio em Minas Gerais, onde ele havia sido presidente, como se chamava o governador na época. Afonso Pena começa a governar e vai ter problemas. A política se resumia aos grupos poderosos em cada unidade da federação. E esses grupos nem sempre se entendiam. Ele foi acumulando derrotas e viu surgir oposição a ele dentro das elites que o haviam escolhido para a presidência da República. A morte de Afonso Pena, de certa maneira, precipita o processo sucessório. E aí surgiu um fato novo. O Marechal Hermes da Fonseca, que havia sido ministro de Afonso Pena, se apresenta como candidato, embora dissesse que não queria isso. Mas fazia isso para a defesa de uma ideia, de um conceito, de um ponto de vista. Qual seja? A de que os militares tinham o direito de participar da vida política. É nesse momento que aparece a figura de Rui Barbosa. E ele vai encarnar o espírito do poder civil. Quando nós analisamos os discursos de Rui Barbosa e as entrevistas que ele dá à imprensa, neste momento, a gente observa que a grande preocupação dele é tentar mostrar para a sociedade brasileira que a República é, por definição, civil. Os militares têm um papel a desempenhar, como defensores da pátria, guardiões das fronteiras nacionais, respeitadores da Constituição. Mas não mais do que isso. O exercício da política tem que ser feito pelo civil, pela sociedade. Era esse o grande discurso de Rui Barbosa. E o detalhe? O Brasil estava começando a se urbanizar. Desde o governo de Rodrigues Alves, o Rio de Janeiro ganhou ares de metrópole europeia. São Paulo começa a crescer. Cidades como Recife, no Nordeste, começam efetivamente a crescer. Estava começando a nascer uma classe média urbana no Brasil. E essa classe média que vai ser receptiva ao discurso civilista de Rui Barbosa. Comícios se multiplicam pelas capitais e pelos grandes centros urbanos dava-se a impressão de que Rui Barbosa tinha tudo para ser eleito. No entanto, o fundão do Brasil definiu as eleições. E aquele sistema corrupto e profundamente fraudulento, mais uma vez, deu a vitória ao candidato apoiado pela maior parte das oligarquias. Porque uma parte das oligarquias ficou com Rui Barbosa. Esse dado é importante. Nós estamos falando de 1909. Ali está se acendendo um sinal amarelo de que a estrutura de poder existente no Brasil vai se romper mais cedo ou mais tarde. Nos anos 20, ela se aprofunda e em 1930 ela se rompe de vez. Então, com certeza. Obrigado.